Fala amante de tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walter e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 Pro para a gente fazer o teste do Free Fire nele, galera. E eu vou mostrar para vocês aqui se o celular vai esquentar, vou mostrar também para vocês o quanto de bateria que cai jogando aí com o Free Fire e vou mostrar também para vocês a quantidade de FPS. Só que tem um porém, olha só, o jogo já está aberto aqui, o jogo já está aberto aqui, só que tem um porém, o canal G-Tech Gameplay pode acabar. Para ele não acabar, a gente tem que bater mil inscritos nesse mês de agosto. Então se a gente conseguir bater mil inscritos nesse mês de agosto, o canal não acaba. E eu estou falando isso porque eu não vou ficar fazendo um vídeo aqui se vocês não estão gostando, se vocês não estão vendo. Então se vocês estão gostando, se vocês estão vendo, comenta aqui embaixo falando que você gosta do canal, que você está vendo, que você vai compartilhar para o canal não acabar. E se a gente vai ter mil inscritos nesse mês de agosto, o canal G-Tech Gameplay vai continuar com tudo, beleza? Então, bora lá para o teste do Free Fire. E aqui em gráficos a gente vai colocar no máximo, olha só, o gráfico aqui já está no Ultra. Vamos colocar aqui em alto e ligado. E vamos colocar aqui em alto FPS, beleza? E aqui o resto é isso mesmo. E eu quero já mexer aqui nesse controle, no HD personalizado, porque eu não quero esses botãozinhos pequenininhos, não. Eu quero botão grande. Botãozão. Eu gosto de botãozão. Beleza? Então é isso aí. E esse botão aqui também, né? Salvado. Então, antes da gente ir para o jogo, que eu já vou começar aqui o jogo, antes da gente ir lá para o jogo, vamos aqui em bateria para a gente ver o quanto de bateria que está antes do jogo começar. Olha só, 70% de bateria, 70% redondo. E nós vamos botar aqui o cronômetro para rodar. Cronômetro rodando, o jogo já está iniciando. E vamos aumentar o volume para vocês escutarem. Está alto. E uma coisa legal, galera, é que esse celular, ele tem som estéreo. Sai som tanto aqui na direita, quanto o som na esquerda. Então, para jogar, fica muito top, porque aí você consegue ver e escutar de onde que está vindo os tiros. E aqui do lado, a gente vai do FPS. Olha só, aqui nessa fase de lobby, a gente já está com 50 a 60 FPS aí. no jogo, beleza? Vamos para o meio da galera aqui para ver se o FPS vai cair. Deixa eu tirar isso. Olha aí, caiu para 44 FPS no meio da galera aqui. Isso com tudo no ultra. Depois eu vou colocar com tudo no mínimo para a gente ver o máximo de FPS que ele alcança, beleza? Tá, onde a gente vai cair? Onde que o avião está? Está aqui. Então, eu acho que eu vou cair aqui em Pinochet. E aí, me fala aí, galera, qual que é a melhor arma do Free Fire para jogar, beleza? Me fala aí qual arma que é a melhor para eu pegar aqui, para eu poder sentar o Pipocone em todo mundo, beleza? Ó, começou com 44 vivos. Vamos cair. Estou com o Mr. Catra aqui comigo. Vamos ver se tem alguém caindo perto. Parece que não tem ninguém caindo aqui. Beleza, vamos lá. Arma. Ó, já peguei uma arminha. Parece que não caiu ninguém aqui. Vamos ver se a gente pega mais uma arma. E olha o FPS. Ó, tem alguém aqui sim. Ó, o Pipocone, escutaram? Olha lá, ó. Passou ali. Estou escutando. Aí, aí, aí. Para onde que foi? Cadê, cadê, cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó. Tá lá dentro, hein? Vou matar, vou matar. Olha lá, ó. Vocês viram, né? Vamos correr daqui, vamos correr daqui. E vamos ver FPS. E vamos ver FPS. 60 FPS que está rodando, como vocês estão vendo. 60 FPS. Jogando com tudo no máximo, o jogo não está esquentando tanto. Ele esquentou um pouquinho, né? É lógico, porque está processando e tudo. Mas não está esquentando tanto. Recarregar aqui. E eu vou entrar naquela casa e vou colocar o gráfico mínimo para a gente ver até onde que vai o FPS. Aqui no gráfico máximo está rodando a 60 FPS. Parece que me viu aqui, né? Vamos aqui para cima. Que aí eu vou ficar mais tranquilo para poder fazer para vocês aqui a mudança. Só que cadê a configuração agora, hein? Aqui. Eita, como que eu vou ir em configuração? Não consigo ir em configuração? Como que eu vou ir em configuração aqui, hein? Achei. Gráficos. Não tem como mexer aqui no gráfico durante o jogo. Então, no caso, a gente teria que sair e voltar de novo. Tá. Vamos sair e voltar e colocar no gráfico mínimo para a gente ver o quanto que vai para o FPS dele, beleza? Aí, suave. No alto FPS. Beleza. Vou dar um corte aqui agora para a gente ir direto para o jogo. Ó, estamos aqui de novo. E vamos aqui no meio da galera. E aqui o FPS já está a 63 FPS. Girando aí por volta de 60 FPS por enquanto. Vamos ver quanto que vai ficar lá no jogo, beleza? Olha aí. Começando o jogo. Caiu para 45 FPS. Isso no suave. Aí subiu para 60 FPS de novo. 61 FPS. 60 FPS. Vamos pular já de uma vez. E vamos ver o FPS. 60, 55. Então, eu estou vendo que não está tendo tanta diferença do FPS para o gráfico baixo para o gráfico máximo, tá bom? Então, provavelmente é ideal você deixar mesmo no gráfico máximo. Porque se o gráfico máximo e o gráfico médio, o gráfico mínimo, tiver o mesmo FPS, não vai fazer diferença, né? Olha aí. 60 FPS. E com relação a esquentar ou não, o jogo não está esquentando. O jogo está bem, o celular não está esquentando, o celular está bem tranquilo. Vamos ver se eu consigo pegar uma arma para dar pipoca com esse cara lá. Nada de arma, nada de arma. Ó, tem um negro ali. Peguei uma faca. Ih, matei na facada. Vamos ver se ele vem aqui. Está vindo, ó. Passou para onde? Olha lá o cara lá, ó. Ah, me atiraram de trás. E eu corretando o negro. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Se inscreve no canal, ative as notificações. E lembrando que se a gente não bater mil inscritos nesse canal, ainda nesse mês de agosto, eu, infelizmente, vou ter que fechar o canal, tá, galera? Então, compartilha aí com todos os seus amigos, para todo mundo, para a gente poder chegar aí a pelo menos mil inscritos nesse mês de agosto, que falta só 800 inscritos. Ó, 800 não. Falta só 700 inscritos, para a gente bater mil inscritos nesse canal, beleza? Então, deixe sua curtida e compartilhe aí, para pelo menos dois amigos, para a gente bater essa meta, para eu não ter que fechar o canal. Então, é isso. Nos cílios sociais, tem juiz até o próximo vídeo. Ah, é. E eu esqueci de mostrar para vocês aqui a questão da bateria, tá? Olha só. Com oito minutos de jogo, vou mostrar aqui para vocês para onde a bateria foi. Olha só. A bateria foi para 68%. Então, nesse celular, com cerca de 10 minutos, talvez, está caindo aí 2 a 3% de bateria. Então, dá para você jogar o Free Fire, por pelo menos 5 horas consecutivas, sem o celular descarregar. E caso ele comece a descarregar, com 30 minutinhos aí na carga, você já consegue recarregar pelo menos 80% dele, e voltar a jogar tranquilamente. Então, é isso. Nos cílios sociais, tem juiz. Até o próximo vídeo. Abraços.